Música Bom dia, bom dia criaturinhas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Canal da Kikinha Arteira, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Vocês gostaram tanto do outro vídeo que eu trouxe outro dia de saladinhas fitness que hoje resolvi trazer mais uma. Hoje gente, nós vamos aprender a fazer saladinha de repolho com iogurte grego. É muito gostoso, fica um sabor diferente que vocês vão amar. O repolho não é todo mundo que gosta, por quê? Porque não tem tantas opções para ele. Então eu estou trazendo essa opção super diferente, rápida, prática de fazer e que vai ajudar aí você no seu corpíteo. Eu sei que eu prometi trazer o diário fitness para você, que eu estou fazendo dieta, estou fazendo exercício, caminhada, eu e o Lê. Mas gente, não deu tempo de gravar ainda, porque como todo mundo sabe, eu estou, a gente está construindo nossa casa lá na roça. É uma zona rural onde nós vamos morar. Então assim, o Leandro sai de manhã para a construção e eu fico aqui sozinha. Então eu tenho que ser mãe de 16 pets, tenho que ser dona de casa e tenho que ser profissional para cuidar de dois canais, fazer vídeo, limpar a casa, cuidar dos pets. Então não está sobrando muito tempo, a gente deu aí uma paradinha dos exercícios, mas logo, logo a gente vai voltar e eu trago. Por enquanto, vocês vão fazendo exercício por mim e façam essa saladinha. Deixe aqui nos comentários, tá? Se você vai fazer e se você fez, volta aqui para me contar o que você achou. Compartilhe aí nossos vídeos nas suas redes sociais, deixa like, interaja com o canal, tá? Anote a caixa postal que está aparecendo aqui, ative o sininho que é para o YouTube entregar meus vídeos aí na casa de vocês, senão ele não entrega, tá bom? Então, bora lá para a cozinha, vamos começar a receita de hoje. Bom pessoal, para a gente fazer a nossa salada de repolho, nós vamos precisar de 200 gramas de repolho picado o mais fininho que você conseguir, tá? Vamos precisar de meia cebola roxa, picada em fatias. Vamos precisar de um suco de um limão. Salsinha ou cebolinha a gosto. Vamos precisar de quatro bandejinhas de iogurte grego que nós vamos colocar aqui na salada, tá? Já raspei aqui minhas bandejinhas, agora eu vou pegar uma colher de mostarda. Não muito cheia, para não ficar muito ácido. E aí nós vamos temperar com sal e pimenta do reino. Vou colocar uma pitadinha de açafrão da terra. Pimenta do reino. E uma pitadinha do sal. Aí a gente depois experimenta e vê se precisa corrigir o sal, tá? Agora nós vamos mexer tudo. Se quiser colocar uma cenoura ralada, também pode, tá? Mas eu aqui não vou colocar. Vou fazer a receita original mesmo. E está pronta a nossa salada para servir. Gente, esse barulhinho de fundo que vocês estão ouvindo é a minha panela de pressão que eu estou cozinhando feijão, viu? Agora eu vou servir no prato. Gente, isso daqui fica maravilhoso. Bem molhadinha, crocante e faz muito bem para a saúde. Porque a salsinha e a cebola roxa têm muita vitamina C. E o repolho, ele é rico em fibra e muitos, muitas vitaminas também, viu? Maravilhoso. Vamos colocar no prato, então. Maravilhoso. 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 Legenda por Sônia Ruberti